Olá gente, tudo bem? Voltei pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo de comprinha Ai gente, eu sempre quis fazer vídeo de comprinha, tô realizando um sonho Comprinhas de dona de casa, gente, eu sempre quis trazer esse tipo de vídeo, comprar um montão de coisa É o primeiro vídeo, semana passada foi, que eu tô gravando hoje Tava esperando pra usar esse aqui tudo, porque eu queria gravar vídeo de comprinhas Semana passada eu tive que ir ao dentista e já aproveitei que eu tava na rua Porque não pode sair, se puder você fica em casa, tá? Aí eu comprei algumas coisinhas, já tava na rua, então já tava na lama, vamos se molhar um pouquinho Vamos lá na chuva, vamos se molhar, de máscara, tudo protegido Aí eu aproveitei e comprei algumas coisinhas, já que eu tava na rua Então eu vou mostrar tudo que eu comprei, foram pouquíssimas coisas Eu espero comprar mais coisas Mas pra isso, Estevam! Mas pra isso vocês têm que curtir meu vídeo, se inscrever aqui no canal Pra eu receber din-din, pra eu poder comprar as minhas coisinhas Roda a vinheta e vamos mostrar aí as minhas comprinhas Vamos lá, gente, eu comprei esses três potinhos pra colocar tempero Eu achei a coisa mais linda com a cor cobre, gente Eu amo rosê e cobre, a minha cor preferida, eu quero encher minha casa toda de rosê e cobre Mas pense em umas coisas caras Pense em umas coisas caras, coisa rosê Não sei o que é que tem É só uma cor, igual as outras cores, mas é tudo caro Não sei se é porque todo mundo compra, todo mundo quer comprar Mas eu comprei esses vasinhos, ele tem 150ml Eu comprei três, três desse aqui pra colocar Vou comprar mais três pra colocar tempero Quando eu for na rua, que eu vou ter que ir semana que vem, de novo Então eu vou colocar tempero, corante, cuminho, essas coisas assim, ó E vou organizar tudo certinho Quero comprar mais três desse E quero fazer um porta-tempero Vou pedir pro meu marido fazer um porta-tempero Mas eu amei, gente Olha! Lindo, gente Eu amo a cor cobre e o rosê Cobre e rosê são cores diferentes, tá? Mas eu acho o cobre mais bonito que o rosê, não vou mentir Mas olha que lindinho Olha! Ah, gente, eu não falei o preço do potinho Mas ele custou 5 reais cada 5 conto Deu 15 reais aquele estrela ali Por isso eu comprei só três Depois, cada vez que eu for na rua, eu compro três Porque 5 reais deu 15 reais Outra coisa, rosê, que eu comprei também Rosê não, porque o outro era cobre aqui Esse é rosê Foi esse escorredor de pratos Que foi caro também Eu espero que ele não descasque Eu já tô vendo aqui que eu já usei ele essa semana Quando me aguentei E eu tô vendo que ele tá meio que descascando Mas é caro e é muito bonito, gente Muito, muito lindo Sempre foi meu sonho ter esses escorredores assim rosê E ele é muito lindo, tá? E ele tá descascando Que desgrama, viu? Vai inferno Eu dei 40 reais nisso 40 conto e vai descascar Olha, se na sua cidade vende tinta rosê spray Me vende Porque eu tô atrás Tô atrás Aqui na minha cidade eu não encontro Nem na cidade vizinha Mas aqui, esse escorredor sempre foi meu sonho Ter esse escorredor rosê E ele custou 40 pílios 40 reais Deixa eu botar ele aqui Outra coisinha que eu comprei rosê Foi essa bandejinha aqui Vou botar uma fotinha de como ela ficou No meu aparador que eu fiz Pra quem não viu o vídeo do meu aparador Vou deixar aqui no card Vai lá ver meu aparador, tá querida? Vai ver como foi que eu fiz Mas eu comprei essa bandejinha Ela foi 6 reais Ela é cobre Ela é cobre Ou é rosê Porque às vezes cobre e rosê São tão parecidos que eu não sei Distinguir qual 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 é qual E eu comprei esse gatinho aqui também Esse gatinho foi 4 reais É rosê E essa bandejinha foi 6 reais Ficou bonitinha Eu coloquei ela com o cheirinho que eu comprei Que eu também comprei esse Esse aromatizante aqui Que eu derramei todo Eu tirei o negócio aqui sim Eu não sei se era pra tirar Eu acabei que eu bater E derramou inteiro Mas ele fica bonitinho Tá vendo a cor do Ele é de gengibre Cheiro horrível Eu não gosto de gengibre Comprei enganada Mas a cor dele Eu comprei pela cor Porque pela cor Ele ia combinar Com o A minha bandeja Só comprei Combinando Nem liguei pra cheiro Mas eu comprei ele E vinha com um sabonete Foi 10 reais Na loja de 10 reais Eu já amo uma loja de 10 Uma loja de 10 Uma loja de 3 reais Uma loja de 1,99 Eu amo Outras coisas que eu comprei Foram panelas Eu só comprei duas panelas Porque eu não Eu ainda não sei nem comprar panela Eu quero comprar um kit De antiaderente Pelo site Só pra Quero gravar comidinhas Mas eu comprei essa De alumínio mesmo Comprei duas Que panela também é cara E olha Linda essa panela Eu achei ela bem bonita Eu gostei dessa Não gostei dessa aqui não Por causa do cabo Que é uma caçarola Comprei só essas duas panelas Essa aqui eu até já usei Daqui eu não usei ainda Tá Comprei essas duas panelas Foi 35 E 28 reais Essas panelas E Vamos pra Agora Cama, mesa e banho Eu comprei essa manta Ai gente Tão macio Só não vou passar aqui na minha cara Porque se passar Fica a marca certinha aqui Mas ela é tão macia Essa manta Eu comprei pra Fazer aquela cama posta Colocar no pé da cama Pra ficar bonita Eu até fiz Vai lá no meu Instagram Vai me seguir No meu Instagram Da minha casa Que é Arroba Casa da Lady Vai lá me seguir Vou deixar aqui No box de descrição Pra você ver Como eu fiz uma cama posta Bem bonita Com essa manta aqui Maciíssima E ela foi até baratinha Ela custou 35 reais E ela é bem maciazinha Eu só uso pra isso Só uso Pra fazer cama posta Mais nada Nem pra me cobrir Nem cogito Cadê outra coisa Que eu comprei Peraí Comprei essa colcha Pachovor Pachovor Dupla face Eu comprei essa colcha Aqui Ela vem com duas capas E três peças E ela é bem bonita De dois lados Um lado é branco Meio amarelado Meio bege E o outro lado é rosa Que eu amo rosa Pra combinar real Com meu quarto Que eu gosto De rosa Rosa, rosê Eu amo rosa e verde E veio com duas capas A capa tá aqui Deixa eu mostrar a capa aqui Que eu comprei também Esses dois travesseiros Tá com a capa Desse negócio que eu comprei Eu comprei dois travesseiros Só pra fazer cama posta Nem durma em cima É daqueles bem pebinha O travesseiro foi 14 reais Esses dois travesseiros É só pra fazer cama posta mesmo Não é pra dormir não Tá? Porque se eu deitar Ele virou uma tarimba É só pra arrumar a casa A cama E essa coxa foi 105 reais Carinha, viu? Eu comprei duplo fácil Outra coisa que eu comprei Que é uma das coisas Que sempre foi meu sonho Que eu olhava assim Lá no site da comerciar No Instagram da comerciar o texto E eu ficava de boca aberta Com os tapetes Eu comprei esse tapete Lá pra minha sala Tapete geométrico Eu não vou abrir não, tá gente? Eu vou colocar foto De como ficou na minha sala Aqui do lado E ficou maravilhoso Eu já abri não Porque eu já abri Eu botei aqui de novo Só pra fazer o vídeo Já abri, já coloquei E agora eu botei aqui de novo Pra fazer o vídeo Já tá até sujo E eu tô aqui pra fazer o vídeo Que é da Comercial Teixo Esse tapete geométrico Eu adorei Ele é muito lindo Boto a foto aqui do lado Pra vocês verem Ele é muito, muito bonito E foi um dos meus sonhos E ele não é barato não Ele tem 1,32m Por 2 metros E ele custou 170 reais Com frete, gente Com frete Com tudo incluso Com frete Foi 130 169 reais E 90 centavos 170 reais Mesmo assim Eu amei Valeu a pena Outra coisa que eu comprei Foi essa manta aqui É manta que chama isso? É manta mesmo É manta Que é pra colocar em sofá Eu comprei ele preto Branco e cinza Que é as paletas da minha sala Que é pra colocar no meu sofá Ficou bem bonito Deu uma modernizada no meu sofá Que é o meu sofá Ele é Eu gosto Mas essa manta aqui Deu um ar de mais chique nela Eu amei Ela é bem grande E também Manta tá muito cara, gente Essas cobertinhas Que eu comprei De 20 reais Aqui na feira Agora Foi Eu comprei de 50 reais E tinha de 80 reais Mas ela é bem grande Eu acho que nem precisava ser tão grande Mas foi bem carinha Porém eu gostei bastante Da cor dela Tá Tava um monte de lã aqui Mas enfim Foi essa as minhas comprinhas Nem parece que tem muita coisa Mas eu gastei muito dinheiro Nessas coisinhas aqui, viu Muito dinheiro Mas não parece que tem muita coisa Mas eu amei É meu primeiro vídeo de comprinhas Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu vou trazer o próximo Mas pra eu trazer o próximo Vocês tem que curtir bastante esse vídeo Você tem que se inscrever E principalmente assistir o vídeo todo Pra eu ganhar uma graninha E trazer o vídeo de comprinhas, tá Mas enfim E depois eu vou fazer até vídeo de achadinhos Que eu sei que vocês gostam Deixa eu passar essa pandemia aí Que eu vou fazer vídeos de achadinhos Mas enfim O vídeo de hoje foi isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Clica no curtir Se inscreve aqui no canal Me segue lá no meu Instagram Da minha casa Arroba Casa da Leide E no meu Instagram de blogueira Arroba Leide Rocha K Os dois estão aqui embaixo, tá Então é isso Tchau Até o próximo vídeo